Começamos a falar sobre os direitos da empregada doméstica, dos empregados domésticos nesse período de pandemia, Sheila Sodré e Maria Lúcia, que é da Organização dos Empregados e Empregadores Domésticos aqui. E agora os nossos telespectadores mandaram dúvidas e a gente vai esclarecer essas dúvidas, tá? Ô Lúcia, pra quem o empregado que teve a suspensão do contrato de trabalho no início da pandemia, quando ele retorna ao trabalho, ele já recebe alguma coisa, ele tem que esperar 30 dias para o recebimento? Pergunta do telespectador. Olha, a suspensão do contrato de trabalho, ele seguiu esse prazo, que 30 dias. Se ele retornar, por exemplo, tá retornando dia 20 de julho, então estão 10 dias que ele vai trabalhar no mês de julho. Ele vai receber no final do mês, o empregador tem 5 dias após o final, que são 5 dias úteis, é o prazo normal. Então ele vai receber proporcional àquele tempo que faltou. Se ele retornar em 30 de julho, ele só vai receber no final de agosto, porque o pagamento é mensal, né? Que ele já recebeu, né? Que ele já recebeu, então ele tem que aguardar a competência mensal, se chama competência mensal, quer dizer, a cada mês que ele recebe. Cheilinha, você. Não é isso, porque às vezes as pessoas ficam tendo dúvida, não mudou a questão do tempo trabalhado. O que tem que se lembrar, Fernanda, que é de extrema importância, é a questão da folha de pagamento, né? Quais são as verbas, quais são os descontos que vão ter no período que ele estiver trabalhando. Foi suspenso, ele retornou, aí são 15 dias trabalhados, né? Ou então proporcional. Doou todos os direitos, todas as retenções que ele teria, vai acontecer só no período que o empregador está pagando. Né? Exatamente. Já sabe que nós falamos na semana passada, para todos os felizes, ele tem que lembrar que isso funciona do mesmo jeito. Ok. Agora, Fê, existe uma coisa interessante que eu aprendi com a Lúcia, que é referente ao aplicativo da carteira digital. E como ela pode ser útil hoje, eu gostaria que ela auxiliasse as empregadas domésticas na cidade a exatamente baixar. Porque facilita muito a vida e toda essa unificação desses direitos. Então, Sheila, eu vou te dar uma informação seguinte. A carteira em papel, vamos chamar assim, em papel, aquela carteira azulzinha que todo empregado tem, ela agora só tem validade para comprovação do tempo que está anotado. A carteira digital é a que vai ter validado, inclusive, para a prova. Ah, o vídeo da Lúcia. Tá bom? A gente dá uma ligação. Tá ruim. Bom, então, tá me ouvindo? Tá, tá sim, Lúcia. Tá, então, assim, a carteira digital, você tem que ir na app, né, no aplicativo, e lá está anotada a vida do trabalhador. Inclusive, ele tem vínculos. Voltou. Ele tem vínculos anotados na carteira, muitas vezes, que estão em aberto, e isso impede, por exemplo, eu vi muito agora na suspensão, agora, o vínculo do trabalho impedindo a concessão da suspensão do trabalho. Tô ouvindo, mas caiu a ligação, é impressão minha. Não, Sheila, tá tudo bem aqui. A Sheila, talvez ela não esteja aparecendo por conta da sua conexão, mas para os nossos telespectadores, Lúcia, tá tudo ok. Vamos seguindo. Lúcia, você falou aí dos vínculos em aberto. Continua, por favor. Isso para todo trabalhador hoje, todo trabalhador, ele vai fazer prova do seu contrato de trabalho pela carteira digital. Isso é uma lei, a partir de setembro do ano passado, que começou a ter essa validade. Então, todas as informações da sua vida trabalhista estão nessa carteira de trabalho digital. Então, todas as pessoas que têm o vínculo de trabalhista pela CLT, ele tem que verificar se tem vínculos em aberto, não informado. Isso é muito importante, porque como está havendo essa conexão, a Receita está sincronizando essas informações, uma informação que está lá em aberto, uma carteira em aberto, ou uma informação que não foi dada, está atrapalhando a concessão de benefícios. É isso que está acontecendo também muito, que a pessoa não está se vinculando. A empregada vai olhar se está anotada as férias, vai olhar se o seu salário foi reajustado, na carteira digital, está a mão dela, pelo celular. Hoje nós estamos na era da tecnologia e essa carteira, então aquela carteira azul, inclusive ela nem como prova de identificação está mais sendo utilizada. Então, a carteirinha azul que você tem em casa, somente você guarda para alguma comprovação, justamente desse vínculo em aberto, que está lá anotado, aí você vai fazer a prova dela. É hora de todo mundo entrar na era digital, né, Lúcia? Toda, até a era digital. Inclusive, o benefício emergencial, que quem é empregado tem essa suspensão e a redução, ele está na carteira digital. Você vai ter benefícios, ele sabe a conta corrente, qual é o banco que está acreditado, quantas parcelas, valor, todas as anotações para o empregado, está na carteira digital. Então, isso facilitou demais. Então, o empregado tem que atentar para a carteira digital, ele faz o saque com o fundo de garantia, quando ele tem a rescisão do contrato de trabalho com a carteira digital, ele faz o seguro-desemprego também, ele se habilita para o seguro-desemprego com a carteira digital, então isso vai fazer parte da vida dele agora. Muito bom, Lúcia, obrigada, meu bem, obrigada, obrigada pelas informações, pela aula, Cheilinha, sempre maravilhosa, obrigada, viu? Um cheiro até semana que vem. Olha, uma das coisas interessantes é que a gente hoje, o assunto é tão mais baixo, nós vamos fazer uma live hoje, no final do dia, às 19h30, contando detalhes sobre isso, se usa máscara ou se não usa mesmo trabalhando dentro de casa, por exemplo. Sim. Né, quais são os cuidados que a empregada doméstica tem que estar dentro da casa trabalhando, então a gente vai discutir esses detalhes hoje no meu Instagram, no final do dia, às 19h30. Muito bem, é isso, obrigada, viu, meninas? Obrigada também. Beijo para as duas. Até a próxima. Vai lá no arroba cheilanderlinesodré que tem live. E agora é o seguinte, você sabe que acompanha aqui com você, nós temos sempre dicas.